Olá, alunos do curso Técnico e Cuidado de Idosos. Estamos dando início ao último período de vocês desse curso. Eu vou ministrar a disciplina Cuidados e Orientações Farmacológicas. Sou a farmacêutica Milene de Cássia. Vou mostrar agora um pouco do meu currículo. Sou formada pela faculdade 7, bacharelada em farmácia, me formei em 2014. Tenho a pós-graduação em farmacologia e interação medicamentosa pela UNINTER. Tenho em andamento farmacologia clínica e pressão farmacêutica pelo IBRAS e também tenho farmácia hospitalar em andamento pela faculdade IBRAS. Minhas experiências profissionais, né, eu já trabalhei em drogaria nessas redes particulares. Já trabalhei também em dois hospitais também particulares. Vamos um pouco aqui apresentar sobre a disciplina, né, que é o que importa. A disciplina vai ser dividida em quatro unidades para a gente poder melhor se basear. Na andar de um a gente vai focar em forma farmacêutica. Também vamos diferenciar medicamento de remédio, medicamento similar, genérico e de referência. Na unidade dois vamos abordar todas as vias de administração dos medicamentos. Na unidade três vamos falar sobre interação medicamentosa e processos não farmacológicos. Vamos também dar uma base de como fazer os cálculos de medicamentos. E na unidade quatro vamos fazer tipo um treinamento de como aferir a pressão, de aparelho de glicemia, e nebulizadores, certo? Nessas unidades, cada unidade vai ter um fórum, uma atividade de classe, uma atividade de casa e uma atividade da plataforma. E no final vai ter a prova pra vocês, certo? Bem, a unidade um, como eu já tinha falado, é sobre introdução a orientações farmacológicas. Nessa unidade a gente vai diferenciar medicamentos de remédio, prescrição farmacêutica, a importância da orientação do farmacêutico, conceitos e diferenças, né, sobre medicamento similar, genérico e de referência. Formas farmacêuticas a gente vai abranger sólidas, semissólidas e líquidas, certo? Pra começar, qual a diferença de medicamento pra remédio? Como conceito você pode olhar no slide, medicamento é um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática preventiva, né, quer dizer, curativa, paliativa ou afim de diagnóstico. Ele possui um princípio ativo, que é a substância que garante a qualidade eficaz daquele medicamento. E o que é remédio, então? O problema é que o pessoal confunde muito. Remédio é todo e qualquer, típico cuidado utilizado para aliviar doenças, sintomas, desconforto e mal-estar. Vou ser bem clara. Todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Como assim? Ó, uma massagem é um remédio, um beijo pode ser um remédio, um chá pode ser um remédio, mas não pode ser também medicamento. Medicamento é um produto para fins terapêuticos, né, produzido, elaborado. Mas um chá, por exemplo, um chá pode se tornar um medicamento. Se ele for registrado pela Anvisa, tiver testes que comprovem sua eficácia. Então, lembrando, todo remédio, todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento, certo? Prescrição farmacêutica e orientação farmacêutica. Um paciente, o seu paciente é um idoso, né, vocês são técnicos em cuidados de idosos. Então, vocês têm que acompanhar esses pacientes, as consultas. Esse paciente em casa não vai ter quem é oriente na hora da medicação e da prescrição. Então, vocês vão ser o olhar, o ouvido e a boca desse paciente. Quando esse paciente for ao médico, você tem que acompanhar e tirar todas as dúvidas com o médico. Porque a gente sabe que tem muitas prescrições ilegíveis, que você não entende. Aí, o médico, você chega na casa desse paciente para cuidar dele, tem lá várias prescrições e você não sabe nem o que significa aquela prescrição. Então, o que eu aconselho? Vá a uma farmácia, procure um farmacêutico e lhe oriente, porque tem algumas ciclas. Por exemplo, VO, é via oral, são medicamentos que vão pela via oral. Às vezes, eles podem colocar IM, EV, o que significa? São medicamentos que vão pela via endovenosa. IM, é intramuscular, EV ou IV, é endovenosa. Então, são vários medicamentos que são 3 em 3 horas, 6 em 6 horas. Então, essas orientações, você tem que estar ligado para poder orientar o seu paciente, certo? Tem até uma prescrição aí no slide, bem chamativa, que o médico colocou, né? Esse salzinho quer dizer que ele vai tomar pela manhã. Aí, colocou os comprimidos. Esse garfo aí quer dizer que é o medicamento meio-dia, né? No horário do almoço. E essa luazinha quer dizer que são medicações noturno da noite. Então, vocês como cuidadores de idosos, tem que ficar bem atentos no horário dessas medicações. Existem medicações que têm interações medicamentosas, que interagem com outros alimentos, que interagem com medicamentos, certo? Então, isso vai ter em outra aula explicando essa particularidade. Mas eu quero que vocês tenham atento a isso. Tem que respeitar a prescrição médica. Então, para respeitar, eu tenho que entender. Então, por isso que é importante eu acompanhar o meu paciente na visita ao médico e lá na hora que eu for administrar o medicamento, eu tenho que ser fiel à prescrição e à orientação que eu tive do pão farmacêutico. Quando eu vou comprar a medicação na farmácia, ou recebê-la em um posto de saúde, eu tenho que me informar se aquele medicamento tem interação medicamentosa, se tem um horário específico para me tomar aquela medicação, informar que o paciente já toma outras medicações para não ter essa interação, correto? E muito cuidado também, como vocês são os cuidadores, tem muito, o público óbvio de vocês são idosos. Então, tem muitos que não falam mais, que não entendem mais nada. Então, cuidado com a automedicação. Cuidado para vocês não forçarem a automedicação desse paciente. Por exemplo, se está com dor ali, aí já está tomando de pronto, você pega o paracetamol, você pega o ibuprofeno e vai fazendo uma cadeia de medicamentos para esse paciente. Então, eu peço que vocês sejam fiéis àquela prescrição. Se um paciente é idoso, então, oriente com o geriat. Tem aqueles médicos que vão em casa, em casa. Oriente de casa, se necessário, tiver uma febre, alguma coisa, posso dar qual medicação para não interagir com outro, certo? Não tome um chá do vizinho porque você acha que dá certo. Não, porque ali pode ter interações ou pode beneficiar ou pode causar efeitos colaterais no seu paciente. E sempre que for uma consulta, sempre diga se o paciente tomou esse tipo de medicamento, tipo um chá ou alguma coisa que ele fez em relação, que não seja medicamento para o médico, para poder ele saber como agir em caso de algumas reações adversas, certo? Bem, há uma pergunta muito grande no ar, né? Que alguns pacientes têm dúvida sobre o que é medicamento de referência, medicamento similar e medicamento genérico. Esse slide aqui tem um conceito para vocês, mas eu vou ser bem mais clara para poder ser rápida aqui com você. Depois vocês procurem um embasamento nos slides e em artigos científicos, certo? O medicamento faz referência a aquele produzido pelo laboratório, ele possui uma patente, ele é um produto inovador, ele custe, possui eficácia, segurança no órgão competente, certo? Aí vem o medicamento similar, que só pode ser produzido quando encerra a patente daquele medicamento, mas ele tem que ter a mesma eficácia, a mesma segurança que é o medicamento de referência. E o medicamento genérico é todo medicamento que contém os mesmos princípios ativos do medicamento de referência. Vocês conseguem identificar ele porque ele não é nome de marca, a caixa dele é só identificado como medicamento genérico, tem um G bem grande, certo? Então, os três medicamentos é para serem iguais, correto? Em 2004, tem uma lei que todo medicamento similar tem que fazer os testes que comprovem que tem a mesma eficácia do medicamento de referência. Existem alguns ainda que não são? Existe. Como é que eu vou saber se existe ou não existe? Tem no próximo slide, eu passei para vocês o link onde você vai procurar se seu medicamento de similar já é comprovado que ele é igual ao medicamento de referência, certo? Então, o medicamento de referência vem o nomezinho da marca dele, né? E o nome do laboratório que o produziu. O genérico vem o nome do laboratório também que produziu, vem o Gzinho com o nome medicamento genérico e vem o nome do princípio ativo. Essa é a diferença do genérico. E o similar também vem o nome da marca e de quem produziu. Mas, para fins terapêuticos, os três têm que ser iguais, tem a mesma eficácia e segurança para aquele paciente. Ainda, o que já é comprovado é o genérico, que o genérico é igual ao medicamento de referência. O similar, aqui tem uma lista de alguns que já estão entrando, mas todos, a partir de 2014, já é para ter esses testes que comprovem a disponibilidade, que é igual ao medicamento de referência genérico, correto? Intercambialidade. Vocês vão muito em farmácia, principalmente quando há medicamento de antibiótico e controlado, que às vezes não tem o medicamento de referência. Aí é onde entra a intercambialidade. Eu posso trocar o medicamento de referência que o médico prescreveu pelo medicamento genérico, como vice-versa, certo? E também posso trocar o medicamento de referência pelo medicamento similar. Somente aqueles que estiverem na lista, que está aqui no slide de vocês, certo? Os outros não conseguem fazer a intercambialidade, porque eles não comprovam a mesma eficácia. Mas, se tiver dentro da lista, a farmácia que você for olhar é obrigada a fazer essa intercambialidade, correto? Entendido? Então, hoje eu posso intercambializar uma referência com o genérico e posso intercambializar uma referência com o similar. Ainda não posso intercambializar um similar para outro similar e um similar para um genérico. Mas aí a gente espera, né, que depois que todos estiverem com esses testes comprovando a mesma eficácia, daqui a pouco a gente possa fazer essa intercambialidade. Mas hoje o que pode é referência com o similar que esteja na lista e referência com o genérico, ok? Bem, e também temos os medicamentos manipulados, né, que ele tem a principal característica, a preparação personalizada. É realizada pelo profissional capacitado, né, farmacêutico, de fácil rastreamento, geralmente atendido em farmácia de manipulação. Qual o diferencial dela? A gente pode produzir um medicamento que está, que a indústria farmacêutica só produziu em cápsula, em comprimido, a gente pode transformar ele em xarope. Porque aí você pode, tem algumas medicações que tem um gosto, né, ruim. Então, esse xarope mascara, ele pode fazer cápsulas gelatinosas que mascaram esse medicamento. Podem fazer também medicamento que, para não dissolver no estômago, gastroresistentes, certo? Então, são vários benefícios que o medicamento manipulado, ele nos proporciona, mas também ele trabalha com princípio ativo. Quando você vai comprar lá, você vai comprar ele pelo princípio ativo. Também tem a mesma eficácia dos outros, dos medicamentos industrializados, ok? Também pode ter vários diferenciais também. Por exemplo, cores. Eu tenho um paciente, ele não, ele consegue, ele não sabe no medicamento, mas ele sabe diferenciar cores. Então, eu vou na farmácia e peço que essa medicação esteja em cápsula azul, essa outra à noite tem a cápsula vermelha, certo? diferenciar esse tipo de cores, ok? Isso já é uma ajuda, né? E vamos aí nisso agora as formas farmacêuticas, que é a maneira como os medicamentos se apresentam para o uso. De acordo com a forma farmacêutica, tem-se a vida de mistração, que a gente vai aprender na próxima aula. Todo medicamento tem uma substância ativa, certo? Que é o que vai fazer eficácia nesse medicamento. Tem um veículo pelo qual ele está fazendo, esse líquido, né? Um xarope, alguma coisa do tipo. E os recipientes, que são aquelas cores, os sabores que dão o o o o coadjuvante do medicamento, que forma o medicamento, ok? Vamos abranger as formas sólidas, semissólidas e líquidas. Existem outros, vaporizações, gasosas, né? Mas a gente vai abranger só essas. Nas sólidas, temos cápsulas, comprimidos, dragas, óvulos, pérolas, pílulas, pós e supositórios. Nas semissólidas, também temos cremes, pastas, pomadas e líquidas, emulsões, que é aquela que forma espuma, maionemas, linimentos, xaropes. Das sólidas, a gente vai abranger cápsula comprimida, das sólidas a gente vai abranger cremes e pomadas e dali que a gente vai abranger xarope por conta do tempo. Mas, no meu material, eu mando, tem um informativo de todos esses que eu estou denominando aqui, para vocês se basearem melhor, certo? Se aprofundarem. Forma farmacêutica sólida. Os comprimidos são forma farmacêutica cilindra, que ajuda a compreensão de um pó cristalino-granulado, certo? Se você pegar ele, ele é em pó mesmo, só que ele está em comprimido. Cápsula. São pequenos invólucros, destinados a conter um pó ou um líquido. Tem forma cilíndrica também e são formados por duas partes que se encaixam. A capsulazinha, que às vezes tem a gastro resistente, que eu falei para vocês, que você abrir essa cápsula, ela tem um pó, né? Aquela dali serve para não dissolver no intestino. Elas são resistentes. Tem também, tem umas cápsulas gelatinosas, né? Que você vai lá, fura lá, você tem um líquido. Também são formas de cápsula, certo? Também temos as adragas, que são compromissos revestidos por uma substância de modo a evitar sua pós-desagregação. Temos os pós, como por exemplo, o bicarbonato. Vocês têm em casa o bicarbonato em pó, né? Ele só tem que ter cuidado com a umidade. Ele tem fácil administração. Também temos óvios supositórios. E a forma farmacêutica semissólida, que são os cremes e as pomadas. Creme é tipo de preparação em que o recipiente utilizado é a emulsão do tipo água e óleo, né? E pomadas são preparações semissólidas numa base lípida com uma alanina e uma vaselina, certo? O uso correto na região seca, ok? Temos também a forma física, líquidas, xaropes, que são formas farmacêuticas em uma substância ativa sob a forma de pó. Encontra-se dissolvido na solução aquosa, açucaradamente concentrada, certo? É um gostozinho de xaropes. Tem alguns xaropes sem açúcar, né? Que para casos de diabéticos. Isso na farmácia de manipulação é uma importante saída que já tem essa diferencial, que não tem na já industrializada. que faz também a correção dos sabores agradáveis do fármaco, como eu falei anteriormente. E tem a estabilidade mais prolongada daquele fármaco devido ao conservante, certo? Bem, eu quero deixar atenção para vocês que são cuidadores, são técnicos em cuidar de dos. a diferença do medicamento para um fármaco só apenas a dosagem. Aquele medicamento eu posso tanto salvar vidas como eu posso matar. Então vocês que são o olho do paciente, que são o ouvido do paciente, a boca do paciente, que estão administrando a medicação do paciente, sempre tome muito cuidado com a dosagem. Sempre leia qual medicamento que está administrando. Porque o mesmo medicamento que pode salvar vidas, ele pode matar, ok? Obrigada pela atenção. Nosso material vai ao fórum, né? Atividade de classe, atividade de sala. Qualquer dúvida estou deixando meu e-mail à disposição. E vamos para a próxima aula com vias de administração, certo? Aguardo vocês. Tchau, tchau.